Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo. Meus amigos, o recente crash do mercado de criptomoedas deixou os investidores com medo do que pode acontecer daqui para frente, segundo o bilionário Mark Cuban, que também afirmou que a queda terá um efeito de limpeza no mercado. Em entrevista com a Fortune, o investidor Shark Tank disse que os projetos de criptomoedas sumirão do mapa e que o mercado de baixa continuará e alguns ativos digitais entrarão em colapso. Em ações e criptomoedas, você verá que as empresas que eram sustentadas por dinheiro barato e fácil, mas não tinham perspectivas de negócios válidas, desaparecerão. Cuban disse que o colapso da criptomoeda Terra Luna causou um efeito de cascata na indústria de criptomoedas. Ainda nessa semana, duas grandes empresas, Celsius Network e Three Arrows Capital, enfrentaram problemas de insolvência. Ao mesmo tempo, a capitalização de mercado de criptomoedas está caindo e agora é inferior a 1 trilhão de dólares. O mercado de criptomoedas viu uma explosão de projetos fracassados e problemáticos em meio a uma forte desaceleração que deixou os investidores cautelosos com o que vem a seguir. Como Warren Buffett diz, é só quando a maré baixa que você sabe quem está nadando nu. Apesar do sentimento negativo predominante no setor, o bilionário acredita que esse é um fenômeno temporário. Segundo Cuban, o declínio do mercado de criptomoedas terá um efeito de limpeza e será uma fonte de inovação. Segundo ele, aplicativos e tecnologias disruptivas lançadas durante o mercado em baixa, sejam ações, criptomoedas ou qualquer outro negócio, sempre encontrarão o mercado e terão sucesso. O bilionário também afirmou que como as criptomoedas tendem a ser correlacionadas com as ações, os aumentos das taxas de juros pelo Federal Reserve dos Estados Unidos podem fazer com que ambas as classes de investimento tenham dificuldade. Cuban ainda diz que os mercados de baixa são benéficos para a evolução das criptomoedas, pois os desenvolvedores são forçados a inovar e resolver problemas do mundo real usando ativos digitais. E bom pessoal, o mercado de baixa para mim é uma correção saudável, porque isso vai ajudar a selecionar e eliminar projetos indignos. E você, concorda com o investidor? As criptomoedas vão realmente sumir do mapa ou tudo isso não passa de um processo pelo qual elas realmente precisam passar? Conta pra gente. Muito obrigada por terem assistido e espero que esse conteúdo tenha sido útil e até mais.